Saí do rio Saí do rio Em que as únicas estrelas Nela sempre debruçada São as luzes da cidade Saí do rio Saí do rio Rio onde a própria mentira Tem o sabor da verdade Saí do rio Saí do rio E a minha boca até quando Ao separar-se da tua Vai repetindo e lembrando Saí do rio Muito obrigado Ficamos por aqui O tema que ficou Há pouco por cantar Ambos se referiram A Angola, a África A Maio Tem dois temas para vocês Um deles é este E outro é o próprio mês de Maio Tchau 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 Tchau